Salve família, aqui é Yasmin do canal Flow Esporte Cash. Você quer saber a estratégia para ganhar de 2 a 10 mil por mês só trabalhando em casa, começando absolutamente do zero? Confere o primeiro link na descrição. E todo domingo à tarde eu sentava lá com o meu avô para ouvir futebol no Radinho. E eu comecei a torcer para o São Paulo pelo Radinho. Falei, caramba! Ou então de birra de ver toda a família torcendo pelo Palmeiras, alguma coisa assim. Então eu fui muito São Paulino, muito, muito. Mas fui muito, fui São Paulino assim, doente mesmo, até eu começar a trabalhar. E não é trabalhar aqui na PAN, não. Trabalhar lá em Sua Nocava, com 16, 17 anos de idade. Porque aí você começa a ter outra relação com o futebol. É, todo mundo fala isso, que trabalha com futebol, diz isso. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Por exemplo, Muricy, ele está no São Paulo hoje. Mas eu torci muito para ele quando estava no Fluminense, que é meu amigo. É um cara que vai na minha casa. Ué, o cara que vai na minha casa, meu amigo. Um ídolo nacional aí. Dá esse mole para mim, passa lá tomar uma cerveja. Você tem que torcer para o cara. Esse é o amigo. Você construiu esse amigo ao longo de 30 anos. Então eu estava lá no Fluminense, eu estava louco para que ele ganhasse o campeonato brasileiro. Pô, mas se o Dava vai jogar no Vasco, eu quero que ele se foda. Eu não vou torcer para o Vasco. Só se for Vasco é outra porra. Vasco e Flamengo, eu vou torcer para o Flamengo. Flamengo, é. Então é isso aí. Eu comecei a torcer muito para amigos, pessoas que eu fui criando amizade dentro do futebol. O Rogério Senna, um cara que eu gosto, foi meu amigo. Foi lá para o Flamengo. Eu estava louco para ele ganhar os títulos no Flamengo. Ah, é doido para ele ganhar os títulos no Flamengo. Ele ganhou três. Ele não ganhou um. Ele ganhou três títulos. Saiu de lá porque tem um preconceito enorme contra técnico paulista. Infelizmente, tem. Você acha que foi por isso? Ele tem. A torcida do Flamengo, não é a torcida. Ainda tem essa coisa no Rio com técnico paulista. Não deveria ter. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Porque aqui em São Paulo não tem isso com técnico carioca. Não tem mesmo. Luxemburgo é carioca. Luxemburgo foi... Mas ele vem aqui conversar com vocês. Mas no Rio eu senti que... Para você ter uma ideia, ele ganhou o campeonato carioca, o Rogério Senne. E aí foi feita uma eleição no Rio com jornalistas do Rio de Janeiro elegendo o melhor técnico. Votaram no técnico da portuguesa. Portuguesa carioca. O cara ganhou. Ganhou do Rogério. Caramba. O cara é campeão pelo Flamengo. O cara foi campeão brasileiro. Ah, foi porque deu sorte. Falaram isso. Ah, o Internacional podia ter sido. Deu sorte e ganhou o Flamengo. Ganhou na derrota. Não, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele ganhou aquele Supercopo. Tu tá falando isso aí, eu entendo que tu é amigo dele o caralho. Mas 2020 a gente ganhou porque ninguém quis, cara. Ah, então tá aí. Tá vendo? É o que pensa ter sido o Flamengo. É, mas não foi, gente? Ganhou porque ninguém quis. O São Paulo não quis, o São Paulo não quis, o Atlético não quis. Eu uso o seguinte, ganhou apesar do Rogério. Ah, não. Aí eu não chego tão longe. Mas falam, apesar do Rogério, ganhou o título. E ele ganhou três. Ele ganhou a Supercopa lá do Palmeiras. Ele ganhou três títulos do Rogério numa curtíssima temporada pelo Flamengo. Então, e eu tava torcendo muito por ele. Muito. Não, ele no Flamengo, eu tava torcendo por ele também, pô. É lógico. Saiu do Flamengo, você não torce mais. É lógico.